Felipe Lindo. Calma, eu já te ligo aí, pera aí. Para, Pedro. Para, Felipe Lindo. Quem é o Felipe Lindo? Fala, moleques bonecas, beleza? Birginho aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais uma trollagem. Então, gente, é o seguinte. Eu tô falando baixo, porque é o pico da trollagem, mas eu posso gritar se eu quiser, porque ninguém chegou ainda. Eu cheguei antes de todo mundo e aí eu quero trollar o Pedro Afonso. Simplesmente eu quero trollar o Pedro Afonso e eu tive uma ideia brilhante. Eu vou trollar ele com uma ligação. Uma ligação de uma pessoa que ele não conhece, que no caso vai ser o Felipe Lindo, que eu já salvei o contato dele aqui, Felipe Lindo. Vai ser o Felipe Lindo me ligando. Eu vou atender o Felipe Lindo. Na verdade, não sei se eu vou atender, mas eu vou ver a reação dele. Se ele ficar de boa, eu vou ter que atender e começar a jogar o Miguel. Agora, se ele não ver, né? Se ele não olhar. Mas eu vou colocar o meu celular no alto falante. Então vai tocar pra todo mundo ouvir, todo mundo na casa ouvir. E ele vai olhar assim quando ele olhar, vai estar o Felipe Lindo. Exatamente. Então, ó, essa trollagem vai ser muito boa. Eu quero ver qual vai ser a reação dele. Da outra vez, eu acho que eu fiz alguma coisa parecida com o ex. Agora não. Agora eu acho que ele vai achar que eu tenho amante. Eu acho que ele vai achar que eu tô traindo ele. Que tá rolando traição. Eu acho que ele vai ficar muito bravo. Mas não sei. Não sei onde eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer aqui. Se eu vou fazer na sala, se eu vou fazer na cozinha. Mas eu acho mais fácil fazer aqui. Porque é o seguinte. A gente vai posicionar a câmera. Quando ele chega, ele vem aqui deixar as coisas dele mesmo. Tipo celular, carteira e chave. Então eu acho melhor aqui. Que aí ele sim, eu tenho que botar aqui. Ele vai conversar comigo, com certeza. Que é isso. Então eu acho que eu vou fazer aqui no quarto. Então vai. Deixar muito like antes de começar o vídeo. 100 mil likes. Já deixa o like. Se vocês não vão sair pra ver esse vídeo, vai ser muito, muito, muito top. Se inscreve no canal. O Pedro não tá rumo a 26 milhões. Daí, nossa. Eu quero muito que ele chegue antes de fevereiro. Então vai, se inscreve. Compartilha com todo mundo. Vamos fazer ele bater 26 milhões antes de fevereiro. Fechou? Segue o Pedro no Instagram. Arroba Rezende. E ó, ativa o sininho. Porque sai vídeo todos os dias. Meio dia, duas, seis e oito. Aqui no canal do Pedro. Então, fiquem ligados. E gente, ah, Pedro, não vamos só fazer essa ligação. Queridos. Não. Dessa vez, eu estou bem evoluída. Eu não gosto de usar o celular de ninguém. Eu vou usar apenas o aplicativo que eu baixei. Ele é muito mais aplicativo. Vou mostrar pra vocês, ó. O aplicativo que ele é tipo assim. Ele é como se fosse uma ligação mesmo. Eu coloquei o tempo. Eu acho que eu vou aumentar esse tempo quando o Pedro chegar. Eu vou deixar, tipo, um minuto. A gente conversando. E aí vai tocar o meu celular. Eu acho que é mais do que na cara. De, tipo, colocar três segundos. Na hora que ele chegar eu vou fazer assim e aí tocar daqui três segundos. Não. Vou estar conversando. Ou um minuto ou dois minutos que eu vou colocar. Mas eu vou colocar três segundos aqui pra vocês verem, ó. Três segundos. Coloquei Felipe Lindo. Tá, ó. Start Cal. O celular vai ficar desligado. Ó. Felipe Lindo. Aí eu vou atender. Fiquei falando. Fiquei falando, velho. Isso é um aplicativo, mano. Desliguei. Isso aqui não é a tela do meu celular. Eu desliguei e apareceu a tela do aplicativo. Isso aqui não é a tela do meu celular, ó. Ó. Vou voltar pro aplicativo. Mano, muito massa. Vai dar super certo, gente. Agora é isso. Vou posicionar a câmera. Fica esperando ele chegar. Quando eu vi o carro eu já coloco a câmera pra gravar. É isso. Bora. Galera. O Pedro acabou de chegar. O carro, o carro, o carro. Vou colocar dois minutos. Tô tensa. O carro, o carro, o carro, o carro. Já tá aí? Já. Ninguém chegou ainda. Descansando, bom. Ninguém chegou ainda não? Bom, que eu saio do lado aqui dentro desde que eu cheguei. Vamos lá. Nossa, eu preciso fazer a barba urgente, mano. Eu preciso de Bernaldo, gente. Meu Deus do céu. Não tira a barba, tá ficando mais pelo que sei lá o quê, mano. Olha isso. Tá muito grande, velho. Não. Tá muito grande, mas tá grande. Nossa, é grande demais. Tá pretona já. É, então tá pretaça. Mas eu gosto de barba. Ah, mas, velho, incomoda. Eu tenho alergia. Alergia, filho. É, ué, eu crio umas pelotinhas assim, olha aqui. Isso aí é quando você tira que dá a pelota. Não. Quando eu fico, aí quando eu tiro, é só mostra, entendeu? Aí depois que fica... Ué, então tem como, meu filho? Se você tem, quando você tem a barba, aí você tira, eu continuo tendo? Não, quando eu tiro, só mostra o que fez quando tem a barba, entendeu? É isso que eu estou falando. Mas se você faz a barba um dia, em um dia, sua pele desregaça? Que nem aquela época do Z4. Nossa, você veio e se... Cadê? Você fazer barba todo dia, lembra? Todo dia. Você fazer barba pra... Barba. Você fazer barba pra gravar, você fazer barba pra gravar pro canal, você fazer barba pra gravar pro novel, você fazer barba pro quadro. Todo dia, na máquina. Não, você vai no meu celular, Pedro. Você vai no meu celular. Não, velho, eu estou querendo comer besteira. Ah? Vou trocar no meu celular. O que é? É um amigo. Oi. O que você está escrito aqui? Para, Pedro. Calma aí. Oi, Vy. Calma aí, eu já te ligo aí. Pera aí. Fala, Pedro. Fala, Pedro. Fala, Felipe Lindo. Fala, Pedro. Fala, Felipe Lindo. Meu amigo. Felipe Lindo? Sim, eu chamo ele de Lindo. Meu amigo. Felipe Lindo? Você vai falando o meu cara Felipe Lindo. Não vai começar a surtar. Não, não. Não vai começar a surtar, não. Você está de brincadeira. Você está gritando. Felipe Lindo? Está gritando. Não vai começar a surtar, né, Pedro? Quem é Felipe Lindo? É o meu amigo. Você vai falar quem eu não vai? Não é que fala só amigo. Você não conhece. É óbvio que eu não conheço. Você acha que eu vou conhecer um Felipe Lindo? Quem é essa pessoa, velho? Pedro, há muito tempo atrás eu dou um beijo nele, mas depois disso eu estou muito amigo. Ah, você está brincando. Mano, você quer saber a verdade. Eu te falo a verdade. Você está de sacanagem. Eu mico sempre da... Aí você tem que o cara salve o Felipe Lindo e o cara te liga? Você é contato de muito tempo, João. Inclusive eu tenho que até mudar, porque ele está Felipe Lindo até hoje. A gente conversa e está esquecido de mudar. Mano, você está de sacanagem. Ah, Pedro, nada a ver. Não, você está zoando. Você está zoando. Ah, eu vou deixar aqui o nome de uma menina linda aqui, então. É totalmente diferente. Ah, aqui é totalmente diferente. É uma corda para a vida, velho. É totalmente diferente. Eu fiquei com ele. Ele virou muito uma menina depois. Mano, eu não vou nem discutir o que você está falando. Tá bom, então. Vem cá dela para cima. Não vou discutir o que você está falando. Eu estou discutindo. Não vou discutir, então. Salvo ainda o seu celular. Um cara que você ficou. Para, Virgínia. Tu está falando sério. Não estou brincando. Fica brincando com essas coisas. Tem um cara só no seu celular. Para, velho. Tem um cara no seu celular só no Felipe Lindo. É isso que eu estou discutindo. Você acha normal isso? Você acha normal isso? Eu não acho normal. Eu acho de boa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pedro, não é que eu acho. Calma. Vamos conversar. Não sai, Pedro. Pedro. Eu quero conversar com você. Pedro. Volta aqui, Pedro. Volta aqui. Eu não vou ficar bravo com você. Se você não voltar, Pedro. 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 Eu quero falar mais com você, velho. Ou você tira esse negócio do seu celular ou... Eu tira. Eu tira porque a gente fica junto, velho. Você tem que conversar? Não quero, velho. Não quero conversar, mano. Eu quero que você me explique. Eu quero que você me explique. Então, pronto, senta. Eu quero que você me explique. Você vai falando, velho? Eu conheci ele quando eu tinha 15 anos. Aí a gente deu um beijo e tal. Aí a gente até pensou em começar a namorar. Só que ainda lá eu era muito nova e tal. Eu falei, não. E nisso a gente ficou amiga e tal. Nisso esse contato... Eu tenho esse contato, eu tenho esse número, ó. Muito tempo. Ah, sério. E tava assim. E a gente voltou a conversar esses dias, entendeu? Vocês voltaram a conversar por quê? Porque ele me chamou. Mas eu queria começar a namorar. Ó o que ele chamou, velho. Ó o que ele chamou. Pedro, eu vou mudar. Só que eu não tô nem achando o contato dele mais. Ó. Nem achando mais, ó. Ó, no F. Não tem mais, Felipe, lindo. Tô com a brava. É sério isso? Não, porque pra mim você tá começando a esconder coisa de mim. Tô escondendo, Pedro. Tá escondendo, velho. Você tá escondendo. Não tô, Pedro. Tá escondendo. Porque primeiro que você não tá aí, você tá escondendo. Nossa, toda hora, velho. Fiquei cheio de saco, ó. Ó lá, tá ligando. Não, você tá brincando, velho. Eu vou atender esse aqui. Entendi. Qual que é o outro falante? Deixa eu ver. Alô? Qual que é o outro falante? Alô? Você não sai ver a história que ele tá falando. Eu vou chamar ela pra jantar. É a tela do meu celular. É a tela do meu celular. Eu vou colocar o Filipe pra ligar de novo, hein? O Filipe pra ligar de novo, hein? Ei, Filipe! Ei, Filipe, olheirinho. O que é isso, mano? Abra, a gente que descobri, eu resi que o jogo? Pico bravo, bielo. Nea, né? Pico bravo, bielo. Nea, né? Pico, o que é o que é o que é agora? Eu não sei. Não, Gui, você fica vendo o que é o que é o que é o que é o que é, dobra. É, eu sei. Eu vou orar o que é. Falei. Pró belly. O que é isso, Pedro? Minha barba. Esse cara de sofrência. Esse cara de sofrência absoluta. Pode falar que eu fui muito boa. Não, você não sabe desse aplicativo? Não mesmo. Então pronto, então eu fui o quê? Vou saber de aplicativo feio. Então eu fui o quê? Foi boa, foi muito boa. Mas trolagem boa, trolagem boa. Quando é um trolagem boa, eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Agora ficar trolando meu carro, coisa material, eu já não gosto. Eu já não gosto. Agora, essa trolagem foi boa. Essa trolagem foi boa. Foi boa. Nossa, que raiva, velho. Que raiva, velho. Oi, Pedro. Oi. Ele coloca o dedo na minha boca e não quer que eu mordo, não. Porque ele fica bravo. Não quer deixar pra lá. Bom, galera. Esse foi o vídeo, tá? Virginia realmente me trolou com uma chamada falsa, né? De um amigo dela. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi bem legal, tá? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. 100 mil joinhas é a meta. Por favor, arrebenta de like aí. Porque realmente, cara, foi uma trolagem criativa. Foi uma trolagem criativa. E se tiver 100 mil likes, eu vou trollar a galera aqui da casa com o quê? Com um celular falso. Exatamente. Eu vou pegar e vou colar no chão uma imagem de um celular falso. E aí vamos ver se todo mundo vai cair, tá? Velho, regaça de like. Se inscreve no canal, pro canal chegar a 26 milhões. Falta muito pouco. E quando eu chegar a 26 milhões, eu vou fazer um negócio que vocês vão amar. Vocês vão curtir muito, então ajuda o canal a chegar, tá bom? Meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo. Vocês não podem perder. Só vídeo massa, só vídeo legal. E é isso. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui. São vídeos bem legais e tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir, tá? Clica, 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 clica que vai ser massa. Vai, vai, rápido!